Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu vou pedir permissão para ficar de pé. Eu sou... O pessoal que me conhece, a Tânia, meus amigos e tal, sabe que eu sou um pouquinho agitada, então, eu não consigo ficar sentada, eu tenho que me movimentar. Talvez seja a minha, como é que é a ascendência italiana, um pouco italiano, que tem que ficar gesticulando e se movimentando. Queridos, então, muito obrigada. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês na Unicinos. Primeiro porque eu escolhi também essa vida de docente. E aí, todo professor, eu espero, ele gosta de estar junto de onde? Junto perto de alunos. Porque é aí que a gente cresce, a gente, enfim, troca a experiência, troca a energia. E também estou feliz aqui, porque eu já vim várias vezes na Unicinos, até enquanto a Tânia me apresentava brevemente, eu já tive um momento de experiência dentro do nosso conselho regional, como secretária-geral e presidente. Naquele momento também, a gente teve a oportunidade de vir várias vezes conversar com vocês, aqui com os ex-alunos agora, e profissionais de relações públicas pela Unicinos. Eu tenho não só apenas a Tânia aqui como minha ex-colega, mas a Erika também, nós fomos todos da mesma turma lá da URGS. A Nadege aqui, que é uma companheira também de bastante tempo dessa luta. A Ana aqui, que foi a minha ex-aluna da POS. Então, enfim, eu me sinto muito em casa aqui. Então, assim, pessoal, para a gente não perder muito tempo, eu tenho uma hora, então vamos lá que eu vou começar. Vou acelerar agora. Queria dizer, eu vou fazer o seguinte, eu optei em fazer lâminas super curtas, na realidade, realmente em tópicos, para que eu possa conduzir e não me perder, porque eu quero dar uma contextualização para vocês, e depois a gente vai ter a oportunidade de conversar, e aí aquilo que não ficou claro, ou outras dúvidas, vocês vão me perguntando. Então, vamos lá. Tem coisas e informações que eu vou dizer para vocês, que vocês já conhecem, e outras talvez não conheçam tão bem, ou, enfim, estão esquecidos. Então, vamos lá. Então, assim, pensando um pouquinho de história, todo mundo, quando a gente começa a estudar relações públicas, a gente faz uma referência do mundo, e aí a gente diz que a nossa origem, a profissão, ela vem lá dos Estados Unidos. Então, até quando a gente começa a trabalhar com modelos teóricos, a gente fala da escola norte-americana, a escola europeia, a escola latino-americana, e existe também uma conversa, existe a escola brasileira de relações públicas. Mas o fato, realmente, que a gente vem, digamos assim, o modelo que vem para o Brasil é o modelo estabelecido nos Estados Unidos, que é o país que primeiro inicia, daí tem o Berners, que é o conhecido nosso, como considerado o pai das relações públicas. E, assim, essa pessoa, ela realmente, ela acaba sendo muito forte em termos de referência, não só aqui no país, mas eu diria para vocês, com essa oportunidade que eu estou tendo de ainda estar me relacionando com o pessoal na Espanha. Então, assim, ele teve uma forte influência, não só nos Estados Unidos, mas em toda a comunidade europeia hoje, em relação aos seus preceitos. Por quê? Porque ele foi o primeiro cara, digamos assim, que oficializa uma empresa de relações públicas. Ele acaba, como ele era sobrinho do Sigmund Freud, o Berners era sobrinho, então, eles tinham realmente, assim, entre a família, eles tinham muitas conversas, então, todos aqueles estudos que o Freud fazia em relação ao comportamento humano, mente, processos mentais, etc., isso era discutido, e é óbvio que o Berners, foi por isso que o Berners acabou utilizando muito isso, e ele, nesses estudos, que ele ouvia do tio e discutia em família, e que ele aplicava com os seus clientes, ele depois, em 23, ele acaba publicando uma obra, que a gente conhece só de nome aqui no país, cristalizando a opinião pública, lamentavelmente, a gente não chegou a ter nenhuma edição nem em inglês aqui, eu só tive acesso lá na Espanha a uma edição triantiga do meu professor inglês, que eu pedi, pelo amor de Deus, para fazer fotocópio, ele não deixou, porque o livro estava assim, quase se desmanchando, mas, enfim, a partir dali é que ele realmente começa a discutir essas questões da opinião pública, e por isso que a área de relações públicas, ela começa sempre, quando a gente lida com a teoria das relações públicas, a gente vai acabar iniciando por esse processo de opinião pública, formação de opinião pública. Então, o Berners é que ele traz para nós isso, realmente foi o cara que introduziu, digamos assim, a disciplina de RP na Universidade de Nova York, enfim, e a partir daí começaram a aparecer outros nomes que a gente conhece, que fala muito bem, aliás, o Ive Lee, que a gente sempre fala, e, digamos assim, nos cursos, a gente acaba trabalhando muito mais, talvez, a referência dele do que o Berners, mas eu diria para vocês que, fazendo essa retrospectiva rápida no mundo, a gente teve uma outra pessoa bastante importante, em 65, que é o Matrá, que daí nós já pulamos, já fomos para o outro lado do oceano, da Associação Francesa de Relações Públicas. Então, a influência, o Matrá, ele não tem muitas, ele não tem obras, pessoal, ele tem muitos artigos, artigos, muitos artigos falando da atividade de relações públicas, tudo espalhado, a Espanha tem uma revista que se chama Revista Internacional de Relações Públicas, que durou quase 30 anos, desde o início da década de 60, desde 58, mais ou menos, e o Matrá era, digamos assim, um dos colunistas dessa revista, então, ele sempre colocava tudo o que ele estava discutindo, levantando, falando para essa nova, digamos, profissão que já tinha surgido, se consolidar nos Estados Unidos e que estava se consolidando na Europa, ele discutia e apresentava ali. Mas, assim, por que o Matrá, então, além de ele ser um cara que articulou entidades de classe, que ele batalhou por várias questões, pela profissionalização da área de relações públicas, a importância dele também é porque ele se preocupava muito com essa questão, com a postura ética do profissional. E aí, ele, digamos assim, com um grupo de profissionais europeus, eles realmente instituem o Código de Atenas. O Código de Atenas vai ser o código, digamos assim, de ética que a maioria dos países, hoje, no mundo, utilizam como referência para o seu Código de Ética Profissional de Relações Públicas. Então, o Matrá passa a ter essa importância nesse sentido. Agora, assim, Bom, aquilo ali é o que está acontecendo no Brasil. No mundo tem muito mais coisa acontecendo, mas vamos para o que interessa para o país. E aí, assim, vocês vão ver que nós temos alguns gaps. Então, esse ano, a gente diz, nós estamos completando o centenário de relações públicas no Brasil, em 1914. Desculpa, 2014. Por quê? Porque em 1914, nós temos a primeira empresa, digamos assim, é uma multinacional, é um consórcio norte-americano e canadense que vem para o estado de São Paulo para fundar o que hoje nós conhecemos, como a Light de São Paulo, justamente para fornecer, para auxiliar o estado de São Paulo nessas questões de infraestrutura de energia elétrica. E aí, claro, essa empresa, ela já conhecia a filosofia, já tinha um departamento, e quando ela chegou aqui, ela cria, oficializa um departamento de relações públicas. Então, por isso que a gente diz que a gente completa o centenário, porque, assim, registros oficiais que foram amplamente divulgados na mídia na época e que tem registro em bibliografia, o que a gente conseguiu localizar, realmente data dessa época. Não estou dizendo para vocês que não tivesse antes, é que realmente, assim, registro que ficou escrito foi aqui em 1914. Só que olha que interessante, de 1914 até chegar ali quase 50 anos depois, parece que a coisa parou. Eu até sugiro aí, que é muito importante, já que a gente está pensando em centenário de relações públicas, que a gente consiga reconstruir uma parte da história que está perdida. Então, só para vocês terem uma ideia, praticamente 50 anos daí, assim, monta o primeiro departamento de RP, e aí depois está o que aconteceu. Muitas coisas aconteceram, mas, infelizmente, elas não foram registradas. A gente começa a ter registro, realmente, a partir da década de 50, e, em especial, 53. Por quê? Porque a Fundação Getúlio Vargas, junto lá com o Instituto de Administração da USP e o IORT, o Instituto de Organização Racional do Trabalho, que era do governo, eles começam a oferecer os primeiros cursos, não cursos de graduação, cursos curtos de relações públicas. Por quê? Porque, realmente, assim, por que eles fizeram isso? Porque, nesses 50 anos, provavelmente, as empresas começaram a discutir esse trabalho, achar interessante, e aí resolveram o quê? Dar um método para isso, organizar, sistematizar. Então, aparecem os primeiros cursos regulares de relações públicas através da FGV. E aí, até, pessoal, para quem já ouviu falar numa antiga discussão que teve na nossa área, se relações públicas deveriam estar com a comunicação ou deveriam estar na administração, agora vocês podem saber mais ou menos por quê. porque, realmente, quem começou a institucionalizar cursos de RP foi a área de administração através da Fundação Getúlio Vargas. Isso aí, às vezes, é um fato que meio que passa meio solto, mas está aí o motivo. Enfim, em 54, a gente, claro, tem profissionais interessados, mas são profissionais que são de outras áreas, nós temos advogados, o próprio Cândido Teobaldo, que passa a ser uma referência, que batalhou muito para que a profissão fosse, digamos, reconhecida no país, inclusive na América Latina, você fala em Cândido Teobaldo, para os nossos amigos latino-americanos, eles enlouquecem, porque eles acham que é o Papa, eles têm um respeito muito grande, porque, realmente, foi um personagem brasileiro que era advogado, olha só, era advogado, mas que conheceu a proposta, gostou e apostou nessa área. Então, em 54, o professor Cândido Teobaldo e mais outros profissionais que estavam atuando, que tinham um relacionamento, principalmente com empresas multinacionais, essas multinacionais que eu falei para vocês, especialmente vindas dos Estados Unidos, então, que já conheciam, já falavam, já usavam esse termo, eles começaram a dizer assim, olha, essa área é a área do futuro, mas nós precisamos nos organizar para que a gente possa ter representação na sociedade e que a gente possa realmente qualificar o profissional que está vindo, porque todos nós somos profissionais que viemos de outras áreas, então, psicologia, o próprio Porto Simões, que eu diria para vocês, hoje, em termos teóricos, de propor um arcabouço teórico na área de RP, na América Latina, sem dúvida, é só o Porto Simões, que a gente tem, então, ele veio da psicologia, certo? Então, assim, eram pessoas que vinham de outras áreas, entendendo essa pluralidade que compreendia trabalhar com a tal de opinião pública. E aí, o que acontece? Em 1954, eles resolvem, então, vamos nos institucionalizar, porque a gente vai congregar os profissionais, e aí surge a Associação Brasileira de Relações Públicas, a BRP, lá em São Paulo. E aí, o que acontece? A BRP começa a promover muitos cursos, ela começa a se relacionar com as entidades de classe de outros países, não só dos Estados Unidos, mas eles também começam a fazer uma ponte, digamos assim, com as associações europeias de relações públicas, e eu diria para vocês, por isso que aqui no Brasil, o modelo americano, ele realmente é um modelo mais pragmático, é um modelo muito mais focado para o mercado. Se a gente for tentar entender o que é a área de relações públicas, a gente, claro que a gente se preocupa com o mercado, mas a gente também tenta fazer um meio termo entre o papel da empresa perante a sociedade, qual é a colaboração dessa organização frente à sociedade em relação à sua contribuição e às suas responsabilidades sociais. Então, agora o pessoal adora falar de responsabilidade social corporativa, mas se a gente for olhar os primeiros textos lá de 1890, que a gente tem registro da área de RP, a gente já via que a área de RP falava de função social, era o termo que se utilizava, e aí as coisas vão se aprimorando, vão mudando de nome ou se sofisticando. Mas, enfim, o fato que a BRP realmente colabora, ela congrega os profissionais, ela começa em São Paulo, mas ela começa a tentar organizar seccionais em outros estados, ela diz, olha, nós precisamos levar a área de RP lá para o Rio Grande do Sul, lá para a Bahia, lá para o Rio de Janeiro, enfim, eles começam a se articular, eles começam realmente a localizar, a identificar quem é que estava fazendo relações públicas nos anos 1950. E aí, a gente acaba tendo em 1962 a AAB, a consultoria de relações públicas, que passa a ser uma agência, que nós temos uma das primeiras agências, com nome, e nacionais, e made in Brasil, certo? De relações públicas. E ela passa a ser uma escola para todos os profissionais que passam lá, e ela passa realmente a ser uma referência para outras agências de relações públicas que começam a surgir ou querer se instalar no Brasil. E aí o que acontece, pessoal? Esses movimentos todos, eles todos, então, a área de relações públicas entra em evidência, e aí o que acontece? De 1953 para 1967, aí realmente percebe-se a necessidade de criar o quê? Uma graduação em relações públicas. Porque a gente começava com congressos, com seminários, com cursos em company, o Banco do Brasil fazia muitos cursos no início, trazendo profissionais de fora do Brasil, para, digamos assim, para trabalhar com eles essas questões de relações públicas. Então, assim, durante praticamente 10 anos, através dessas várias iniciativas de cursos, cursos, se pegou, digamos assim, um know-how para dizer assim, não, nós precisamos ter um curso de graduação. Então, acaba, obviamente, que a USP passa a oferecer, pelo menos formalmente, o primeiro curso de relações públicas. A gente também, logo em seguida, depois a gente vai ter lá em Recife, que alguns de vocês ouviram falar do Exurpe, Escola Superior de Relações Públicas, que também, digamos assim, está no início. Mas o oficial que consegue sair na frente dentro dessas características de graduação, que se tem registro, pessoal, aquilo que eu disse, registrem, escrevam tudo o que vocês fazem, porque, às vezes, futuramente, a história vai o quê? Vai validar aquilo que ficou registrado, e não aquilo que está na memória das pessoas. Então, assim, 67, primeiro curso, e aí o que acontece? A BRP, que tanto batalhou para que realmente a gente tivesse cursos de melhor qualidade, enfim, para ter um profissional gabaritado, que nós tivéssemos representatividade na profissão, foi a própria BRP que acaba, digamos assim, estimulando para que no país se tenha uma lei, uma lei que definisse quem podia e quem não podia ser relações públicas. E por que isso? Porque a BRP, como eu disse, ela estava em sintonia com outros países, e realmente, assim, nos outros países, os europeus, principalmente, eles discutiam a importância de ter uma legislação, de ter uma lei que disciplinasse a profissão dos seus países. Então, o que aconteceu? Dentro daquela, digamos assim, daquela onda internacional, o Brasil que sai na frente. E eu diria assim, ele também teve uma oportunidade. Se nos outros países o pessoal estava discutindo, estava tentando refletir sobre se realmente ter uma legislação seria algo que ia beneficiar a profissão como um todo ou não, a área de relações públicas no Brasil, ela teve uma situação que fez com que isso se acelerasse. O quê? Se a gente for olhar ali em 67, a gente já está o quê? Onde? Qual o período histórico? O que acontece nos anos 60 no país? Hello! O que acontece? Ditadura militar. Então, assim, os militares sobem ao poder, tomam o poder, a expressão que vocês quiserem, mas o fato é que eles chegam lá. E aí o que acontece com qualquer ditadura, seja ela militar ou civil? O que as ditaduras gostam de fazer conosco da comunicação? Eles gostam de nos censurar, mas eles gostam, então, de nos enquadrar, de botar tudo direitinho no papel, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, porque é uma forma de controle. Então, realmente, quando o governo militar sobe ao poder no país, a primeira coisa foi realmente trabalhar com uma questão da lei de imprensa, foi dizer o que os veículos de comunicação podiam ou não podiam fazer. E aí estava toda uma onda no país de quê? De organizar as profissões que estavam ligadas à área da comunicação. Então, assim, em 1965, a profissão de publicitário é disciplinada. Então, em 1965, surge a lei que vai disciplinar a profissão de publicitário. Então, tem gente que adora dizer assim, mas publicitário não tem regulamento. Tem, sim. É que a forma como a lei foi escrita, a redação da lei é diferente. Da nossa, por exemplo, e a de jornalista. A de publicitário diz assim, pode ser publicitário quem? Dois pontinhos. Fizeram um curso de publicidade e propaganda. Ora, pessoal, quando você diz um curso de, pode ser um curso de um dia, um mês, um ano, quatro anos, dez anos, concordam? Então, é essa a diferença. Agora, sim, quem pode ser relações públicas? Ah, aqueles formados nos cursos de graduação em comunicação, bacharelado em relações públicas das universidades devidamente reconhecidas. Então, daí muda de figura. Mas a primeira profissão da área da comunicação que passa a ser regulamentada é a de publicitários. A segunda é a nossa, em 1967. Por quê? Porque é justamente esse pessoal da BRP lá, que começou assim, vai, e agora? Está todo mundo aí no mundo, afora, discutindo como é importante, talvez, a profissão ser regulamentada. Pois é, já que a gente está numa ditadura, e que já que o pessoal está querendo organizar tudo, botar nas caixinhas, quem sabe a gente transforma esse limão em uma limonada. E a gente se antecipa. A gente vai lá e propõe que a gente quer ter uma regulamentação. E deu a casualidade, realmente, digamos assim, desses diretores da BRP lá em São Paulo, deles terem conhecidos, políticos, terem amigos. Então, tem a história, quem já se debruçou sobre artigos, sobre a história de relações públicas, teve um deputado federal lá de São Paulo, que era amigo, digamos assim, deles, conhecido, e foi consultado pelo pessoal da BRP para dizer assim, olha, já que a onda agora é regulamentar as profissões da comunicação, a gente gostaria de regulamentar a área de RP, será que você não levaria uma proposta nossa? E aí o deputado disse assim, levo, mas assim, eu levo agora na segunda-feira. Porque, casualmente, nós estamos discutindo esse assunto. Então, já que vocês têm uma proposta, vocês me entregam que eu levo na segunda-feira. Aí, assim, não sei se foi bem na segunda, isso aí, eu estou mexendo também as palavras do Teobaldo, a última vez que ele veio aqui, em 1999, para o terceiro fórum ibero-americano de RP, que a gente organizou. Então, foi a última vez que o Teobaldo pisou aqui em terras gaúchas, e ele lá no Plaza São Rafael, contando essa história. Mas, enfim, o fato é que eles se apavoraram, que eles tinham um tempo muito exíguo, muito exíguo, e disseram, a gente foi dar uma tochada lá no deputado, para dizer que a gente já tinha uma proposta. Agora, o homem diz que quer, e agora nós temos que entregar para a criatura. Então, assim, daí, realmente, eles fizeram, entendeu? Uma redação, que é a atual redação, da nossa lei 5.377, que surge no ano 67, que foi aprovada. Mas eles olham a cabecinha deles, bom, já que a gente foi lá, se meteu, a gente vai lá, escreve um projeto de lei, mas como o nosso congresso vai, volta, vai, volta, depois a gente tem tempo de consultar as bases. E a gente tem tempo de arrumar, de melhorar, e tudo bem. Qual não foi a surpresa deles, que tal o texto como foi redigido, quando eles foram dar uma ligadinha, assim, e aí, deputado, como é que está o nosso projeto? O projeto de você já está pronto, já está aprovado. Como está aprovado? Não, mas a gente queria fazer uma, assim, uma retificação. Ah, não, isso aí agora vai ficar para a próxima. Agora já foi. E aí foi. Bom, então, se foi, foi. Concordam? Chega o momento da vida da gente, quando as coisas acontecem, então, assim, seja o que Deus quiser. E aí, realmente, assim, eles disseram, bom, então vai ter uma legislação. E essa legislação, como eu disse para vocês, pessoal, naquele momento, vamos analisar, mal tinham começado a surgir os cursos de graduação. Eu disse para vocês que, oficialmente, a gente aparece lá em 67 na USP. Então, olha o que vai repercutir isso. A gente, vamos pensar assim, a nossa tendência é olhar o horizonte do tamanho da janela na qual estamos, concordam? Se eu estou naquele janelão maravilhoso, emidraçado, vai dizer que o horizonte não é mais bonito. Agora, se eu estou assim, com um pedacinho de vidro aqui, a coisa não parece tão boa. Mas o fato é que a lei estava ali e é claro que ela foi pensada dentro daquela realidade. Qual a realidade? Eles pensaram assim, bom, então, assim, vai ter direito a ser profissional de relações públicas, primeiro, aquele que se formar nos cursos de graduação que estão iniciando. Aqueles que já exerciam a profissão, que era o que a gente conhece aqui pelos provisionados, isso, que era justamente esse pessoal de direito, jornalismo, psicologia, todo esse pessoal que veio de outras áreas e que ajudou, digamos assim, a fundamentar a nossa área. E aí eles botaram, mas desde que seja sócio da BRP, daí, claro, eles botaram vários critérios relacionados com a BRP, que era a entidade naquele momento, que estava, digamos assim, reunindo a categoria. Então, eles tinham esse critério e aí também tinha o critério no sentido de outros cursos, certo? Que o profissional tivesse feito fora do país, mas que ele tivesse o devido reconhecimento no Brasil. Isso significa, sim, que somente cursos, então, de graduação em RP feitos, e reconhecidos pelo Ministério de Educação, é que aí passariam a ser aceitos. Então, foram essas três condições. E a lei surgiu, só que, obviamente, o que acontece, pessoal? Se uma lei surge, ela tem que, no começo, nós ficamos, digamos assim, sendo organizados pelo Ministério do Trabalho, assim como várias outras profissões regulamentadas, pessoal. Então, era o Ministério do Trabalho, através das DRTs, Delegacias Regionais do Trabalho, que expediam o registro profissional, enfim, que cadastravam as pessoas, etc., mas chegou um momento que, realmente, assim, o Ministério do Trabalho, como eles regulamentaram muitas profissões nessa década, começou a ficar meio complicado fazer essa administração das categorias. Então, o próprio governo estimulou que cada categoria tivesse um sistema próprio, os conselhos federais, para que pudesse organizar as suas questões. E aí, realmente, assim, surge a, digamos, a figura das autarquias federais de fiscalização profissional. E aí, nesse contexto, em 71, vai aparecer a área de relações públicas, o que hoje a gente conhece como sistema com o FERP. Que o papel dele é justamente assim, vocês são uma autarquia pública federal, vocês vão organizar a categoria, vocês vão cobrar um tributo dessa categoria para manutenção, que é o que as pessoas conhecem como anuidade. Esse dinheiro tem que reverter no sentido de manter o sistema com o FERP, os seus processos, enfim. Mas esse dinheiro, ele é considerado um tributo por quê? Porque vocês, entre aspas, pertencem ao governo federal. Então, o governo federal, ele entende que esse dinheiro é do Estado, mas que está sendo utilizado pela categoria. Então, claro, pessoal, só para deixar claro que até agora, na história do CONFERP, eu nunca vi o governo querendo, digamos assim, entrar no caixa do CONFERP e pegar dinheiro. Até porque também ele ia ficar com pena, talvez, ia lá e ia nos dar um dinheirinho a mais. Mas, enfim. Aí, olha só, pessoal. Daí nós estamos tristiques. Imagina? Começamos com os cursos de graduação, estamos com uma legislação, saímos na frente de tudo que é país, os países tudo lá discutindo, e nós nos achando. Você vê, nós lá brasileiros conseguimos emplacar. Os europeus todos estão querendo fazer uma lei, estão discutindo, e nós já estamos com a lei. Está bem que ela foi feita assim rapidinho, mas isso a gente vai ajustando. E aí, pessoal? Mas aí o que acontece também? Uma situação... O mundo, digamos assim, começa a se transformar a partir dos anos 60. 70, a gente começa, pouco a pouco, a ter um processo de internacionalização. Na década de 80, o Brasil deixa de ser ditadura e aí se dá conta que aquele momento histórico nosso, de ditadura, ele fez com que a gente talvez não acompanhasse o desenvolvimento econômico, tecnológico dos outros países, só que a gente tinha que começar a entrar na dança da internacionalização, porque a gente não ia conseguir viver num planeta onde os países começam a se internacionalizar. E aí vem o fenômeno da globalização, mundialização, etc. E aí, pessoal, é que começa a torcer... Como é que eu ia dizer? A porca torce o rabo, como a gente dizia. Minha avó dizia isso. O que acontece? Nós encontramos um país extremamente legalista, cartorialista, cheio de leis e normas para isso, para aquilo, porque vem desse modelo ditatorial que tudo tinha que estar escrito, tudo tinha que estar regulamentado. Se as coisas não acontecessem direito, ia preso ou ia multado, enfim. Então, tecnologicamente, a gente não está nada bem, não está nada bem. A gente vivia muito monopólio, a gente tinha muito monopólio, e, de repente, a gente tem que se virar nos 30 e a gente tem agora que ser competitivo. E aí, realmente, eu diria para vocês que o empresariado brasileiro começa a sofrer. porque ele se dá conta que ele diz, puxa vida, eu fiquei parado no tempo, protegido, digamos assim, protegido pelo governo, pelas barreiras, achando que o Brasil por si só ia se bastar, mas a coisa não é assim, e agora eu vou ter que correr atrás do tempo perdido. Então, é um momento, na década de 80, que eu botei ali crise de identidade para a área de relações públicas. Por quê? Porque é um momento que tem uma crise de identidade no país, vocês entendem. Então, é um empresariado desesperado, tentando se tornar mais competitivo. Então, tudo que é modinha que vinha, principalmente dos Estados Unidos, nós ainda somos colônia norte-americana, essa que é a verdade, deixamos os portugueses, mas viramos norte-americanos, tudo que é modinha que vinha de lá, o que acontecia? O empresário diz assim, bom, eu vou aplicar ali, porque se é esse o modelo de gestão que está dando certo lá nos Estados Unidos, eu vou. Então, a gente passa por vários processos, é processo de ir ao size, reengenharia, tem os projetos de qualidade, tem os 5E, a gente começa a vir, e o coitado do empresário, ele fica pulando, 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 pulando. A cada seis meses, ele começa a dizer, eu vou entrar nessa onda, porque eu acho que é assim que eu vou tornar a minha empresa melhor, mais competitiva. Algumas coisas eram legais, funcionavam, mas, às vezes, não para serem aplicadas de uma forma tão intensa. e isso fez com que realmente o empresário brasileiro, digamos assim, ele perdesse em alguns momentos algumas questões bastante importantes da empresa dele, até que ele aprendesse a dizer assim, calma, já que eu estou atrasado, deixa eu processar as informações, deixa eu digerir o que está vindo, deixa eu ver o que tem de melhor em cada uma dessas tendências administrativas, até que eu vou pegar e vou adotar o meu estilo próprio, o que é melhor para a minha realidade brasileira. Só que isso tudo nos anos 80, a pessoa era uma loucurada. E aí o que vai acontecer, digamos assim, que afeta diretamente a gente? A área de marketing. Porque aí, assim, as estruturas que nós tínhamos de comunicação, as assessorias de comunicação, elas começam, digamos assim, a executar um tipo de papel, que aí vem uma outra área, também dizendo que ela pode fazer, e pode fazer melhor, que é a área de marketing. Só que, infelizmente, assim como muitas daquelas, digamos assim, tendências administrativas ou de gestão que vieram de fora do país, até mesmo a forma como o marketing foi inserido no Brasil, ele também acabou sendo inserido meio ala louca. E, assim, o processo como um todo de marketing não foi inserido. Ou ele não foi inserido da maneira correta, porque todo mundo daí queria fazer marketing, todo mundo queria contratar marketing, mas, na realidade, as pessoas não entendiam o que era esse tal de processo de marketing. E começaram a entender, às vezes, o processo de uma forma pela metade. E qual é a metade que era mais fácil de executar e dizer que daí, sim, eu era um profissional de marketing, um consultor de marketing? Era aquela parte que já o pessoal da área da comunicação fazia, que é a parte, se a gente se lembrar dos antigos 4Ps, preço, produto, praça, promoção, era mais fácil, para quem não entendia muita coisa mesmo, era dizer que eu trabalho com marketing, mas que eu trabalho com o quê? Com o P da promoção. E aí, infelizmente, pessoal, tem estudos que dizem assim, muitas estruturas de comunicação muito legais acabaram se tornando em departamentos ou gerências de marketing, reduzidas a trabalhar a comunicação, com o foco, digamos assim, nas vendas, meio que esquecendo, talvez, o que a gente conhece como as outras modalidades, e aí começa a ter um, digamos assim, como eu disse, uma crise de identidade, principalmente na área de relações públicas, de dizer, não, mas só um pouquinho, quer dizer que agora eu vou ter que fazer uma especialização em marketing para eu poder fazer aquilo que eu já fazia, e fazia melhor e mais completo? Então, a categoria se desespera. E aí, claro, existem outros processos aí, muita gente, digamos, começando a atuar na área, fazendo outras coisas, as empresas começando a sentir necessidade de que a comunicação delas precisava ser mais especializada para determinados públicos, só que, assim, muita coisa acontecendo, e o empresário perdido e não sabendo muito bem a quem recorreu, quem fazia aquilo, certo? E aí a crise de identidade se instala, o pessoal da área de relações começa, aquelas perguntas clássicas do ser humano, quem eu sou, para onde vou, de onde eu vim, cria-se uma discussão, e aí vem de novo o quê? O problema é a nossa legislação. Tudo que os ERPs estão passando, por causa do marketing, não sei o quê, é tudo por causa dessa lei. E aí vem e se espalha essa história da lei ter sido redigida a muitas pressas mesmo, e aí o que acontece? Na época, o sistema Conferp de 92 passa a ser administrado pela professora Cidneia Gomes Freitas, lá da USP, e ela disse assim, estou cansada dessa discussão, se o pessoal quer registro, não quer registro, quer lei, não quer lei, engraçado, quer ter lei para se proteger dos outros, mas não quer pagar o tributo, porque daí diz que é um absurdo. Então, já que está na dúvida, se precisa ter registro, não precisa ter registro, então vamos fazer uma consulta. E aí, se a categoria achar que tem que acabar com essa legislação, o Conferp vai dar um jeito e vai fazer a... Enfim, vamos acabar com esse negócio. E cada um vai para a sua casa e vai fazer a sua vida. O que aconteceu? Então, nós levamos ali, pessoal, praticamente cinco anos trabalhando numa discussão, e foi em 1995 que eu praticamente entro nessa história, como secretária-geral aqui do Conherp do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e aí a gente começa realmente a ouvir profissionais, ouvir professores, ouvir estudantes, tentar chamar a categoria, certo? Para tentar dizer assim, tá, e aí? O que vocês querem? É para acabar com a lei? O que a gente faz na nossa vida? Vamos acabar com a profissão? E aí, pessoal, o resultado que foi entregue, ainda quando a gente tinha o Congresso Brasileiro de Relações Públicas, o último congresso, ou o penúltimo congresso brasileiro de Relações Públicas, aconteceu em outubro, na Bahia, de 1997. Daí se entrega, digamos assim, os resultados do Parlamento Nacional das Relações Públicas. E o que dizia o Parlamento? A decisão da categoria, juntando a opinião, em todos os estados que tiveram reuniões, aqui na Unicinos mesmo, a gente chegou a fazer duas reuniões, se eu não me engano, aqui com o pessoal da Unicinos, o pessoal disse, não, mas nós não queremos que acabe com a lei, nós queremos continuar com o registro. Não, mas só um pouquinho, mas o nosso problema da crise, a identidade é o problema da lei, é o problema do registro. Não, não, o problema é que a nossa lei é muito ampla, ela não diz de fato, ou ela não deixa muito claro o que nós somos e o que fazemos, e por isso que acaba dando, digamos assim, intrusismo de outras áreas, e por isso que às vezes é tão difícil, até para um aluno ficar explicando lá para o pai, para a mãe, o que é RP, o que faz. Então, se a gente conseguir fazer com que essa legislação, a lei seja atualizada, ela seja melhor explicada, isso vai resolver o nosso problema. Então, essa foi a decisão do Parlamento Nacional de Relações Públicas. Quem acabou, digamos assim, consolidando os dados foi uma comissão também especial, que não era necessariamente do Conselho Federal, que foram, digamos assim, profissionais, na época reconhecidos, que compuseram essa comissão. Então, assim, o Roberto Porto Simões, aqui do Rio Grande do Sul, o Cândido Teobaldo de Souza, a Elisabeth Pasito, lá de Brasília, o Jorge Cacheta, de Minas Gerais, enfim, foi um grupo, o Fábio França, lá de São Paulo. Então, esse pessoal se reuniu e disse assim, ok, no Parlamento Nacional, a categoria diz que quer a manutenção do registro, mas quer uma atualização da lei, porque o nosso problema é que a lei não diz o que a gente faz de fato, e deixa aberto a ele interpretações. Só que o que eles pensaram na época? Eles disseram assim, o problema, sim, pessoal, não é a lei que vai resolver o nosso problema. Então, esses redatores, eles mantiveram o resultado do Parlamento, ofereceram isso para a categoria, foi apresentado lá no Congresso, mas eles fizeram um outro documento que se tornou até mais famoso que o resultado do Parlamento Nacional das Relações Públicas, que se chamou Carta de Atibaia, que foi o local onde eles se reuniram para estudar e concluir o relatório final do Parlamento. E aí eles disseram, amigos, relações públicas, a desregulamentação é inevitável. Se ela não vir, se ela não aparecer, se ela não surgir por uma decisão da categoria, ela virá por uma decisão do mercado. Então, ou a área de relações públicas entende que o mundo mudou, e que, se nós continuarmos assim, cartorialistas, querendo botar tudo no papel, mas nós não nos aperfeiçoarmos, a gente não buscar uma qualificação, não é a lei que vai garantir que o Joãozinho da Silva, que se formou em Relações Públicas, ele tenha espaço na empresa, e o Laceio, o Zé, que se formou em Engenharia, mas que seja mais competente, que ele pegue o seu lugar. A lei não vai evitar isso. Pode vir conselho, pode multar, pode fazer N coisas, mas o Conselho, o Sistema Conferp, ele só vai conseguir, digamos assim, ficar incomodando, dando multa e coisa, mas daí vem a assessoria jurídica lá, deles, e vai chegar um momento que o Conselho Federal vai perder, inclusive em instância federal. Na época, o pessoal, todo mundo ficou assim, e agora? Mas, enfim, a Sidney, na época, ela disse assim, ok, vamos fazer o seguinte, a categoria, ela quer a manutenção da lei, ela acredita, independente da Carta de Atibaia, ela acredita que se a legislação for atualizada, talvez isso nos dê um fôlego, então é isso que a gente vai fazer, pessoal. Só que, olha só, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Então, 5, 6, 7 anos se passaram e nada foi feito. Mas esse pessoal do Conselho é realmente um bando de incompetente preguiçoso. Pois é. Aí vamos para uns detalhes, uns detalhes. Nesse meio tempo, eu me torno aqui presidente também do regional aqui, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí também, o que está acontecendo politicamente no Brasil? Nesse meio tempo ali, quem assume o governo do país é o Fernando Henrique Cardoso. E eu não sei, talvez vocês não tenham noção, mas os professores aqui se lembram, que a fala, digamos, o discurso do Fernando Henrique Cardoso para instalar uma política econômica neoliberal no país era o quê? O mercado se regula. Se o mercado se regula, nós temos que acabar com esse negócio de conselho. Acaba com tudo. porque eles ficam tentelhando as pessoas, as empresas, e não deixam as empresas e os profissionais se regularem. Então, acaba com essa galera. E aí, Tchê, o que vai rolar? Rola realmente assim, foi um período que os conselhos deixaram de ser uma autarquia de fiscalização profissional. e o pior, nós não sabíamos o que éramos. Nós tivemos que gastar o pouco recurso que nós tínhamos tendo que mudar todo o nosso regimento interno e estatuto, tanto do federal como dos regionais, publicando, publicando, na íntegra em jornais. E aí foi uma briga que, na época, a Cideneia não quis, porque ela disse, eu não vou gastar o dinheiro do conselho nessa bobagem. E aí ficou assim, um ano a gente sem saber o que era. E, enquanto isso, as categorias profissionais brigando, digamos, com o governo FHC, dizendo assim, como que o senhor vai desregulamentar as profissões? Não, nós vamos desregulamentar. Acabou, acabou o conselho. Não vai ter mais conselho. E aí, claro, pessoal, quem é grande consegue fazer mais barulho, ou pelo menos se mostrar mais. Qual foi a primeira categoria que brigou muito, que levou? Que garantiu o direito de manter o seu conselho profissional? Quem, 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 quem? Os nossos amigos médicos, a medicina foi lá, o quê, presidente? Como é que um homem inteligente como o senhor vai me dizer uma bobagem dessa? Quer dizer que qualquer um pode ser médico? Que absurdo! Nós lidamos com a vida das pessoas? Aí o Fernando Henrique Cardoso coçou um pouquinho a cabeça, assim, não, só um pouquinho, não vou me meter com esses caras, vocês têm razão. Então, assim, todas as categorias profissionais não terão mais conselho, mas só os médicos, porque os médicos lidam com vida. O que que acontece? Quem é que vem atrás? Qual é a segunda categoria que vem atrás? Ligeirinho? Os engenheiros, e na época engenheiros e arquitetos. Então, seu presidente, mas eu não acredito que um homem tão ilustre, tão inteligente, né? Assim, os homens das letras. O senhor não sabe que também engenheiro e arquiteto pode matar a pessoa? Como é que o senhor vai querer, então, que não tenha profissão, que não tenha mais um conselho para a gente dizer quem é que é tecnicamente, né, competente para fazer ponte e matar as pessoas? Ah, não, é verdade, é verdade. Então, os engenheiros e arquitetos ganharam. Qual foi a terceira categoria que veio logo atrás? O Fernando Henrique já tinha aberto para os médicos e para os engenheiros e arquitetos. Qual foi a terceira categoria que rapidinho se articulou? Os advogados. Não, senhor presidente. Não, a nossa profissão também pode atrapalhar com a vida das pessoas. Nós podemos prender pessoas. E essas pessoas inocentes poderão morrer na cadeia. Então, o senhor não pode acabar com a UAB, nem pode acabar com a nossa profissão e nem com o nosso sistema de fiscalização profissional. Bom, moral da história. Já tinha passado não sei quanto tempo aí, né, nessa briga de braço entre o governo e as principais autarquias de fiscalização profissional, os pequenininhos nós lá, né, indo atrás, né, foram lá, né, se protegendo o grandão ali, né. O que que acontece, pessoal? O Fernando Henrique disse assim, Enchi o saco desse pessoal, isso mesmo. Estorrei o saco. Que gente chata. Que gente mais cartoriazista. Vamos fazer o seguinte, ó. Ok, eu não vou mais desregulamentar, nós não vamos acabar mais com os conselhos. Ok, porque eu também tenho outros interesses, eu já estou na minha segunda gestão, eu quero resolver outros problemas do país. cansei de brigar com vocês, seus xaropes. E aí o que acontece? Ele faz uma coisa mais inteligente, porque para burro ele e a equipe não eram. Eles deixam os conselhos, então, voltarem, a gente volta daí a ser autarquia federal de fiscalização profissional, olha o custo disso, porque nós já tínhamos mudado todo um procedimento, porque daí nós passamos, né, os idiotinhas ali, né, do Joãozinho para a seta, sabe, nós pequenininhos, vamos fazer o que o governo manda, porque senão nós vamos estar mal, né. Nós botamos tudo, daí volta de novo a ser o que era antes, perde um tempo. A equipe resolve a questão da desregulamentação, ou branda, como a gente diz, através de quê? De uma figura que hoje todas as universidades oferecem. E até com uma justificativa muito, 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 digamos assim, não é uma justificativa séria, porque realmente assim o país precisa, certo? Mas a forma como foi conduzida é que daí é discutível, digamos, na esfera de categorias profissionais, que é a graduação tecnológica. É simples. Através do Ministério de Educação, nós vamos criar uma outra figura que não existia até agora, que são as graduações tecnológicas, porque o nosso país é um país que precisa, digamos assim, de formação especializada em determinadas áreas, e que é essa forma, rápida, e que essa formação, inclusive, ela poderá existir no Rio Grande do Sul e não existir lá na Bahia, porque vai atender as demandas do mercado. E aí o que aconteceu? Todas as formas, os conselhos e todas as leis que disciplinam a profissão, o que elas estão escritas lá na lei delas? Que só pode receber o registro profissional. Quem é o quê? Graduado. Bacharel. E aí aparece uma figura que ninguém tinha, que era a tal da graduação tecnológica. Ou seja, ele conseguiu deixar os conselhos tudo piradinho, louquinho, se virando e tentando resolver essa situação. Obviamente que os conselhos maiores já conseguiram resolver, os menores, como o nosso, ainda não. Mas, então, pessoal, só para dizer para vocês, por que o Conselho Federal não fez imediatamente o que a categoria decidiu no parlamento? Porque nós tivemos outros fatores políticos acontecendo, que aí geraram, digamos assim, fatores administrativos e financeiros que imobilizaram não só o sistema CONFERP, mas todas as outras autarquias profissionais. A gente só não sabe disso porque a gente é IRP. Se a gente fosse engenheiro, a gente também ia saber do que tinha rolado com eles. E aí, assim, uma forma de... Houve uma tentativa de passar isso pelo Congresso. Houve, sim, do Congresso Nacional. Chegou, inclusive, até, digamos assim, a vice-presidência da República, na época do Pedro Maciel. É Pedro Maciel, não estou dizendo bobagem? Maciel, o Magrão, que foi vice-presidente. É Pedro Maciel, não é? Bem magrão, assim, por si, um vampiro, assim. É aquele ali. Mas daqui a pouco vem, tá? O cérebro já está começando a falhar. Mas o fato, assim, ó, que o projeto de lei, quando a gente conseguiu levar, digamos assim, passar pelo Congresso, quando conseguiu passar pelo Congresso, e quando chegou, digamos, no gabinete da presidência da República, ele foi, digamos assim, ele foi derrotado, digamos assim. Não foi porque também ali já estava começando a surgir uma outra briga. Qual era a outra briga? Era os profissionais de jornalismo tentando buscar o seu conselho profissional. Por quê? Porque na década de 70, eles não optaram por ter um conselho, e sim só se manter como um sindicato. A FENAG sempre foi muito forte. Só que o que aconteceu nesse movimento de desregulamentação que o Fernando Henrique Cardoso estava propondo, mesmo que os jornalistas não tivessem um conselho, mas o que começou a rolar? Começou a rolar também uma discussão de será que era necessário ter o registro profissional e a graduação em jornalismo. Então, os jornalistas ficaram ameaçados, e vocês têm acompanhado, e já foi, já voltou, e já foi, já voltou, essa questão da obrigatoriedade ou não do diploma, da graduação em jornalismo. Então, ali naquele momento, os jornalistas se assustaram, e aí eles traram, eles tentaram achar uma forma de manter o seu diploma, e aí eles disseram, bom, nós vamos ter que montar um conselho. E aí foi uma outra discussão, e aí teve uma briga assada, e daí, como eu disse, chegou um momento que a presidência da República se viu assim, tá, mas se eu apoiar a legislação de RP, mas daí a do jornalista que está aqui, e aí, ah, então eu não vou fazer nada. E aí barrou a nossa legislação. Para vocês verem como é complicado, às vezes, mudar alguma coisa nesse país. Daí, em 2013, então, o Conselho Federal, para resolver essa questão de deixar claro a questão da regulamentação, ou das atividades privativas, das funções privativas de RP, ele, digamos assim, baixa uma resolução normativa, que é conhecida como a Resolução 043, não, 043 de 2003, que ela vai, digamos assim, explicar, detalhar melhor. Bom, pessoal, daí eu não vou dizer para vocês, porque eu acho que esse aí é um assunto mais recente, mas vale a pena lembrar, que daí, é claro que essa resolução já deu pano para a manga, em termos de discussão, porque daí as outras áreas que já começaram a atuar dentro do ambiente organizacional, não só jornalistas, publicitários, mas gente até de outras formações mesmo, eles começaram a dizer, o quê? Mas agora esse pessoal de RP está dizendo que isso é deles? Mentira, porque eu já só fazia. Então, assim, sabe? Bullish, bullish. Enfim, a Resolução 043 é, digamos assim, hoje o arcabouço que nós temos jurídico, que está mais próximo do que é o Parlamento, mas como a Carta de Atibaia tinha previsto, não foi uma legislação que, digamos assim, vai garantir que os profissionais de relações públicas sejam realmente os escolhidos para uma vaga de relações públicas. Então, o que a gente percebe? A gente percebeu que o mercado de relações públicas aumentou consideravelmente. Gente, quando nós éramos estudantes, a gente lembra, Erika, aqui já... Então, hoje, quando o pessoal diz assim, ah, mas ninguém sabe o que é RP, eu fico meio que olhando assim, onde é que você anda? Será que você saiu da porta do tempo lá, quando eu era da faculdade? Porque, assim, não é assim, gente. Então, assim, esse discurso é um discurso já antigo, é um discurso que eu não sei por que ele ainda está rolando dentro do ambiente acadêmico, mas não é assim. O mercado de relações públicas cresceu e cresceu muito. Agora, o que talvez a gente não consiga perceber? Realmente, a graduação, os cursos de graduação, diminuíram no país. Em 2006, quando eu cheguei na Espanha para fazer um estudo comparativo dos cursos de graduação de relações públicas brasileiros e espanhóis, lá na Espanha, até pela proporção, tinham 36 cursos de relações públicas entre universidades privadas e públicas. E no Brasil, oficialmente, no MEC, tinha 123. Obviamente, como eu tinha todo o tempo do mundo, porque eu fui lá só para estudar, daí eu ficava passeando na praia, tomando, parava nos xiringuitos para comer uns pescaíto, e uns vinhozinhos, uns tinto verano, como a gente diz lá. E aí eu digo, vou abrir o site dessas universidades. Então, já não eram mais as 121. Eram 103. Então, quer dizer que até o próprio site do MEC, ele tinha o registro do curso, mas, na hora de você clicar no site para buscar a informação, aí já estava ali dizendo que o curso já tinha terminado. Agora, em novembro, quando a gente fez uma reunião do Fórum dos Coordenadores para falar das novas diretrizes curriculares, o Conselho Federal foi, digamos assim, participou desse processo, e aí o combinado é que a gente mandaria para os coordenadores. Daí nós vamos lá, chama o MEC, pede tudo de novo, chama de novo, e vamos mandar para as universidades o convite para os coordenadores. E aí o que acontece? Eu peguei aquela minha lista, porque o MEC demorou para dar, depois o MEC deu, mas estava uma confusão a lista do MEC. Daí eu peguei a lista do meu trabalho, e disse, para a nossa assistente, dá uma olhada, vai comparando. Aí ela comparou, fez uma limpeza, mas eu disse assim, não, mas tu vai fazer o seguinte, tu vai entrar nos sites. Aí ela entrou nos sites. Daí daquelas, tu vê, de 2006, que já tinha 103, nós conseguimos localizar 82. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em 8 anos. Então, olha só, pessoal, olha os sinais. E aí a área de relações públicas, é uma das áreas, pensando em termos de jornalismo, publicidade, ela é a que mais cresce. Tanto é que até colegas nossos de outras habilitações começam a divulgar, porque agora a bola da vez é RP. e vão chegando, e vão chegando, e vão chegando. Mas os cursos, não. Então, onde é que está o problema? Então, uma coisa a se pensar. E aí o que aconteceu, pessoal? Volta de novo a discussão da legislação, volta a discussão, e aí a gestão anterior, começou com o João Alberto Ianes, e o Flávio Schmidt, 2010, 2011, 2012, foram feitas novas consultas públicas, no sentido de assim, tá, então tá, se nós vamos manter o registro, mas nós vamos manter o registro e vamos abrir, abrir para outras categorias profissionais que nós já sabemos sim que atuam na área, mas permitir que elas possam ter o registro dentro de critérios, de situações, o que é isso? E aí eu vou dizer para vocês, pessoal, 2012, a gestão anterior, é um período, um ano eleitoral também, eles fizeram uma consulta e eles pararam, porque essa consulta, sim, ela não teve tanta adesão, não teve, infelizmente, teve muito, digamos assim, discussão, manifestação nas redes sociais, que enfim, que é um ambiente, que a gente tem que prestar atenção, mas os argumentos, muito frágeis, tanto de um lado, como de outro lado, com uma tendência para a flexibilização. E aí o Conselho Federal de Gestão Passada resolveu parar e disse assim, bom, vai vir outra gestão, essa outra gestão daí aparece uma ideia louca da vida, agora deixa que essa mulher com a equipe federal que se vire agora com esse problema. Enfim, mas daí vamos lá, minha amiga, passa ali para a gente terminar que meu tempo está acabando. Então, olha só, pessoal, agora sim, vamos esquecer um pouquinho essa história ali, desenvolvimento da legislação e vamos tentar ver algumas coisas que estão acontecendo na nossa realidade. quando a profissão foi regulamentada, é aquilo que eu disse para vocês, nós nem tínhamos direito ao curso de graduação. Hoje, nós temos sim programas bastante interessantes de mestrado e doutorado. E esses programas, às vezes, estão se denominando como comunicação organizacional, que é o nome que se dá em todos os países. é uma nomenclatura internacional. É claro que vocês vão procurar artigos em inglês, em alemão, em espanhol, de relações públicas, mas vocês vão encontrar muito mais coisas de relações públicas se vocês buscarem comunicação organizacional no idioma do país que vocês querem. Porque é uma nomenclatura que se espalhou e até porque realmente os programas de estrito-senso, mestrado, doutorado, eles começaram a qualificar realmente a nossa área. Porque até então, com perdão da palavra, nós ficávamos decidindo o que era melhor, nada contra, o que nós precisamos fazer. tá, mas vem cá, será que os copinhos, a gente vai botar eles aparecendo a marca ou não? Grias, assim, não entendam isso como uma coisa ruim. O que eu quero dizer é que depois que você estabelece um procedimento padrão para uma coisa que é rotineira, que é o seu dia a dia, você não tem mais discussão e não precisa discutir mais. Agora, em compensação, eu preciso sim saber, por exemplo, postura ética. Se eu estou lidando com opinião pública, que a gente sempre gostou de dizer isso, desde o tempo do Bernays lá, só um pouquinho, eu tenho que discutir como é que eu estou trabalhando essas questões dentro da minha organização. Como é que eu estou respeitando ou não a opinião pública? Como é que eu estou construindo relacionamento? Isso sim tem que ter reflexão. Então, quem é que nos trouxe essa reflexão? Foi quando a gente começou com os cursos de pós-graduação, que não existiam. E aí, gente, a gente começou o quê? Ter profissional de RP, sim, fazendo mestrado e doutorado em comunicação organizacional, em outros nomes, porque daí vão combinar, pós-graduação também não vamos nos fechar nas nossas caixinhas. Mas a gente é óbvio que começou a ter o quê? Outros profissionais de outras áreas que estavam atuando em comunicação dentro das organizações e começaram a vir. Então, é jornalista, é publicitário, é engenheiro, é administrador, é psicólogo, é pedagogo, entendeu? E vem. Ah, mas ele não sabe, ele não faz bem como eu? Não sei, pessoal. Desculpa, hoje eu me sinto muito insegura de dizer que isso é verdade. Porque, sim, aquela formação básica que ele tem, ele realmente agrega um valor que é bem importante nas nossas discussões teóricas. Os cursos tecnológicos bombando, os cursos tecnológicos que eram para ser algo muito específico, vamos dizer, lá no Rio Grande do Sul, o que o pessoal está precisando lá na região de Santa Maria para gerar desenvolvimento lá naquela região. Não, não foi bem nesse sentido que começou a acontecer, infelizmente, pessoal. Principalmente pelo lado das instituições privadas, e também não se ofendo, porque eu sou de duas instituições privadas, mas tem algumas aí, pelo Brasil afora, que parecem que elas não têm muitos cuidados, digamos assim, no sentido de pensar no que elas vão fazer. Então, assim, ah, já sei, o curso de RP está diminuindo, porque o pessoal acha que é quatro anos, então eu vou lá e pego uma parte de RP e ofereço como graduação tecnológica. Aí a gurizada se forma em dois anos, fica feliz, eu também fico feliz, porque daí eu também, né, bombei no meu curso. E aí eu criei uma confusão, eu criei um Frankenstein, porque, assim, numa graduação tecnológica, o tipo de formação que eu dou é uma, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, daí ele também tem algumas ferramentas, alguns conhecimentos que nós na graduação temos. E aí começa aquela confusão enlouquecida do mercado e a tal daquela desregulamentação branca, que a Carta de Atibaia previa, lá em 1997. Certo, pessoal? E aí aparece também nesse meio tempo agora, assim, bem rapidinho, né, Erika? Novas diretrizes curriculares. O que aconteceu? As graduações tecnológicas, dois anos, e aí muita instituição oferecendo pedaços ou partes da área de RP através de tecnológico, que não poderia, mas estão oferecendo, porque o MEC permitiu isso, dá aval, né? E, ao mesmo tempo, daí para a graduação, a graduação, falando, mas o profissional de RP, ele tem que ser melhor qualificado, ele vai ocupar melhor o espaço dele se ele for um profissional sério. E aí o que acontece? A nossa graduação, hoje, de 2.700, passa a 3.200 horas e com a obrigatoriedade do registro, do estágio. Para vocês que já estão antenados aí, buscando estágio, você sabe que também tem uma lei no Brasil, porque o Brasil adora a lei, a gente ama, a gente é brasileira, é uma coisa impressionante, né? O que a lei do estágio hoje diz? Ele determina tempo e ele diz, inclusive, uma coisa, uma situação que o estágio tem que ser o quê? Supervisionado lá no local. Lá no local. Daí eu pergunto. Como é que a gente vai fazer nós, professores, se nós temos aí 100, 200 alunos, para a gente ir em todos os estágios de vocês diariamente? A ideia de não dar aula. Daí vocês vão dizer assim, o problema é de vocês. Não, gente, é o problema nosso. Porque, assim, isso é uma situação que para todas as instituições, até as públicas, até as federais, é muito complicado. Vocês entendem? É muito complicado. Ah, mas não dá para ser um profissional que está lá? Não sei. E aí a gente está nesse embrólio. Então, olha a situação que a gente, cada ano que passa, vão surgindo coisas e coisas, às vezes, determinadas, maiores do que a gente e que vão trazendo, digamos, uma situação mais complicada. Sete? Ai, ai, ai. Vai ver se dá mais um pouquinho. E aí, assim, o que eu diria para vocês para acabar, assim, nesse momento turbulento da nossa vida, né? Como relações públicas. O que tem acontecido hoje? Com todos esses altos e baixos, essas crises de identidade, parlamento, carta de atibaia, graduação tecnológica, o Diabo A4, né? O que aconteceu conosco? Nós nunca conseguimos, de fato, construir uma consciência de coletividade. Quando o Teobaldo, lá, com os amigos dele, de RPs, que nem eram de formação de RP, que eram advogados, jornalista, psicólogo, eles se reuniram e acreditavam na profissão, eles tinham consciência de categoria, da importância de atuarem, para serem representativos na sociedade, de dar fortalecimento para as entidades, certo? E de se constituir como tal. Foi por isso que eles fundaram a BRP, e foi por isso, nessa crença, que eles decidiram também apoiar uma legislação, e depois todo um arcabouço legal, que hoje é o sistema CONFERP. Só que, assim, o brasileiro gosta de lei, mas o brasileiro odeia pagar imposto. Até porque, convenhamos, vai dizer que não é uma sacanagem o quanto que os caras nos tiram de impostos, e nós não temos a infraestrutura correspondente. Então, assim, a gente não gosta, mas a gente tem um motivo, certo? Só que, assim, isso fez com que, bom, então, assim, é o CONFERP, que é uma droga, que tem que acabar. Não, mas e a BRP? A BRP, não, tu era por livre e espontânea vontade? E o que acontece? A BRP, que no Rio Grande do Sul, fechou, fechou, ok, 15 anos, 20 anos, agora que tem um grupo que está tentando reerguer. Só tem a BRP de São Paulo, e mais uma BRP lá no... Olha, talvez na Bahia, mas eu estou na dúvida se ela ainda existe. Vocês estão entendendo? A gente começou a se perder, a gente começou a reclamar muito da profissão, a dizer que as nossas entidades não são representativas, mas a gente não foi lá nas entidades atuar e colaborar e brigar pela profissão. Porque a gente começou a se estabelecer como ai, eu estou estudando RP agora, porque eu tenho uma lei, porque agora é tudo para mim, eu que sou gostoso e tudo para dar certo. Não é assim, não é assim que funciona. Porque não funciona com as outras profissões. As outras profissões estão ali, elas são reconhecidas, porque quando acontece uma coisa entre elas, eles se unem entre si, entre as categorias e vão lá e fazem. Nós não. Nós perdemos isso. aquilo que tinha lá na década de 50, 60, foi se acabando. Nós chegamos em 2014, e até por várias outras condições da sociedade brasileira, mas nós perdemos esse espírito coletivo. Nesse meio tempo aparece também agora uma outra entidade, que já existia, mas que nunca teve representatividade, e que está bagunçando o coreto, que é a tal da FENAPRORP, que é a Federação Nacional dos Sindicatos de Relações Públicas, mas daí a gente diz assim, hello, hello, tem um sindicato, tem uma FENAPRORP, que lamentavelmente, depois os professores podem falar melhor com vocês, mas o esquema de sindicato no Brasil, pessoal, na década de 50, 60, 70, era assim, a gente entra, a gente é sindicalista, entra, e depois se a gente começa a atuar muito lá no sindicato, nas direções, a gente se tornava juiz classista. Ganhava uma graninha bem legal. Hoje, ali, a aposentadoria é do mínimo uns 30 mil reais. Então, assim, hoje não existe mais essa figura, não existe mais o tal do juiz classista, mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos ainda esses remanescentes, que foram os que fundaram, obviamente, os sindicatos de RP, e diz assim, já que a categoria não se envolve, não quer saber de nada, brinca com as entidades, o governo brasileiro também diz que a gente precisa ter sindicato, que no país também tem que ter sindicato, então, a gente vai lá e funda, e aí a gente vai lá, lidera, e aí depois a gente consegue um benefício para o resto da vida. O fato é que a FENAPRORP, ela entrou no Congresso, o atual presidente, ele é de Pernambuco, ele conseguiu um deputado federal de Pernambuco, que apresentou uma proposta de emenda à nossa lei 5.377. E qual é a proposta? A proposta é que a categoria de Relações Públicas tenha um piso salarial. Aí vocês vão dizer, pô, né, mas isso é muito bom. Aí o piso salarial que ele determinou nesse projeto de lei é que seja de 4.500 reais. Aí vocês vão dizer, claro, eu diria isso, estou me formando, já vou começar a trabalhar ganhando 4.500 reais. Daí eu pergunto, vocês acham que quando vocês iniciarem, o empresário vai dar o piso salarial para vocês? Não vai assinar a carteira? E pior, vai fazer o quê? Talvez até dizer assim, nós não precisamos mais de Relações Públicas. Nós vamos querer o jornalista porque o piso jornalista é mais barato. Custa, o piso salarial agora é o quê? 1.600, 1.700? É 1.600, 1.700 do jornalista. E outro problema que o Brasil tem, piso salarial se torna teto. É ou não é? Se o piso de vocês é 1.600, 1.700, eu vou pagar 1.600, 1.700 para todo mundo. Tu precisa ser muito, muito, muito bom, que daí eu te dou uns quatro. Então, assim, pessoal, o Conselho Federal está se agilizando junto com as outras entidades que a gente não concorda com esse piso. Por quê? Primeiro, ele não foi discutido. Com a categoria. Não foi. A gente está com esse embrólio de flexibiliza, de dar registro, acaba com o Conselho, já há uns 20 anos. De tanto que a gente consulta. Agora, a criatura lá resolveu, e sabe de onde ele tirou esse piso salarial? Porque ele disse que ele perguntou para uma... Eu não sei se é uma nutricionista ou uma fonoaudióloga, pessoal, mas ele disse para mim que ele... Eu disse, mas de onde o senhor tirou esse piso salarial? Ele disse, eu... Ah, não, é que eu perguntei para fulana, que não sei o quê, e ela disse que era 4.500... Hello? Ela era da área da saúde, e a gente não é assim que a gente define um piso. E, na verdade, nós, enquanto categoria, nós não queremos um piso necessariamente. Agora, o que é muito importante para a categoria, e que fazemos que a gente pede que o Conselho não pode fazer essa função, porque está lá na lei e diz que ele não pode fazer, e que, às vezes, a gente dá uma orientaçãozinha meia por fora, é o quê? Uma tabela referencial de preço por região. Porque o valor da hora técnica de um RP do Rio Grande do Sul é diferente, sim, de uma hora técnica de um RP paulista e de um RP baiano, de um RP de Manaus, gente. Porque as realidades econômicas do país são diferentes. Isso, sim, é que a gente precisa. Mas, enfim, o homem não entendeu, porque ele quer montar ali os sindicatos e tal, e esse negócio está tramitando. E aí, claro, como as pessoas, às vezes, não têm também informação, não têm essa contextualização histórica, aí tem, claro, comentários. Ah, que legal, vamos ter um piso salarial, maravilha. Gente, eu juro para vocês, a gente que está há muito tempo trabalhando nessas questões, eu fico com vontade de chorar, porque eu digo assim, gente, se isso é aprovado, aí, assim, começa realmente, a gente começa mesmo a perder totalmente o fôlego. Porque, assim, é assim que funciona o mercado. Ah, mas você acha justo o empresário nos sacanhar, o empresário fazer... Não, eu não acho justo, mas eu também não acho que por força de lei eu resolvo, porque, lamentavelmente, no país, todos nós sabemos que também sempre se encontra um jeito de burlar a lei e ficar por isso mesmo. Então, quem acaba, não é assim que a gente negocia. A gente negocia com o quê? Com aquilo que eu disse. Aquela consciência coletiva de nós estarmos unidos, de nós estarmos fortalecendo as nossas entidades, de nós estarmos indo para a mesa de negociação com esses segmentos do poder político, do poder econômico, mas bem representados. Mas isso a gente não está fazendo, a gente não está sabendo fazer isso. E aí, assim, pessoal, tem um projeto de lei que está tramitando, 6601, que o Conferp e as outras entidades estão se mobilizando. E também tem toda essa discussão hoje, em que foi criada uma comissão especial, que foi votada no órgão consultivo de dezembro, lá no Rio de Janeiro, que a gente vai detalhar e vai aprovar agora, nesse ano, esses critérios para realmente fazer uma abertura profissional, contando com representantes da BRP, que a BRP ainda tem um segmento lá em São Paulo, que é muito forte, a Berge, a Abracom, a Abrapicorp. A Edelman foi a empresa, digamos, mundial de RP que a gente escolheu para estar sentada na mesa de discussão conosco, porque ela tem representatividade em 123 países. E a gente também convidou um representante do Instituto de Relações Públicas dos Estados Unidos, que também participa da Global Alliance. Por quê? Porque é esse olhar internacional do que está acontecendo nos outros países em relação à nossa profissão. Porque nós não podemos viver isolados aqui no Brasil, porque a gente está em pleno, digamos assim, contato com outras realidades, não tem como se fechar. Então, pessoal, esse é o contexto da atualidade. É muita coisa acontecendo, muita mudança, mas o que eu digo assim, daí alguém vai dizer assim, mas aquela... Ups, a Erika, a senhora convidou aquela mulher lá, louca? E eu vou desistir de RP? Porque tu vê que está uma bagunça isso aí. Pessoal, não. Assim, vocês só podem desistir dessa área se realmente vocês perceberam que não é uma coisa que dá tesão para vocês e que é o negócio de vocês. Porque às vezes a gente não... Em algum momento a gente está meio confuso na nossa profissão. Agora, se o olhinho de vocês brilha e se é isso que vocês querem, como eu disse, é dentro desse composto da comunicação, pessoal, é a área que mais tem crescido nos 20 anos e vai crescer. Agora, sim, nós precisamos nos qualificar. A gente não pode mais ficar se escondendo em cima de uma legislação para dizer que o empresário tem que me escolher e não o Joãozinho da Silva, que não é formado em. Certo, pessoal? Porque esse discurso não está funcionando há muito tempo atrás. Nós é que estamos demorando para, digamos assim, tomar um posicionamento a respeito. Certo, pessoal? Então, assim, se vocês curtem essa profissão, se vocês se dedicam a ela, se vocês vão atrás, eu não tenho a mínima dúvida de que vocês vão ser exitosos nessa área. Certo? Agora, o que não dá é realmente assim, se formou, nunca mais fez nada da vida, não buscou uma informação e depois fica lá reclamando, batendo na porta do Conherp, dizer assim, vocês nunca me deram emprego. Não. E sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu era secretária-geral e presidente, várias pessoas batiam, eu fazia atendimento, eu dava atendimento para os registrados. E aí eles vinham. No começo, eu ficava num desespero, tentando ajudar e tal, e aí eu pedia os currículos. Não, me manda aí que nós vamos fazer um banco de currículo de RP e começar a mandar para as empresas. Aí, gente, eu vou dizer para vocês, ali eu comecei a realmente assim, ter uma visão de um outro lado da área de RP que naquela época não tinha, que a gente reclamava muito, mas que a gente não estava à altura. Nós temos excelentes profissionais e esses excelentes profissionais, cada um num setor da economia que se dedicou, está lá fazendo, está atuando, está colaborando, está desenvolvendo. E tem uma outra turma que, enfim, talvez não era esse o caminho, mas está lá, tirou um registro, nunca mais se aperfeiçoou e aí ele acha que agora porque ele tem um registro ou porque ele tem um diploma que ele vai conseguir fazer isso. E não é por aí. Então, assim, a área de relações públicas é muito, muito legal. Se é isso que vocês querem, se dediquem porque vocês vão colher frutos. Aliás, não tem profissão alguma que a gente não se dedique que a gente não colhe os frutos. Só não colhe os frutos quem faz meia boca e eu acho que isso todo mundo entendeu aqui o recado. Queridos, muito obrigada. Pode passar o atalão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura